Aqui é desse jeito, ó, eu vou tomar o remédio aqui, ó, aí, próprios e verdes, mas só vou tomar que o doutor tomar também, que o remédio é ruim, velho, ele engolir, aí ele disse, tá aí, vai tomar mais eu, viu, vamos tentar os dois, porque sozinho não tem, pronto, vamos brindar agora aqui, tomar o remédio, ô remédio ruim, ô remédio ruim, ô remédio ruim, viu, velho, ó remédio, mas não tem 4, de tarde vai pegar mais 5, de tarde eu vou pegar mais 5, tá lá da Nutrigão, né, tá Nutrigão? É, mandou pra vocês, a galera da Nutrigão mandou pra cá, o cachorro do brega, viu, 9 pró, né, 9 pró, 9 pró, 9 pró, É isso aí, óh, não é meio difícil de compreender o mundo.